Música Durante uma conferência sobre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção em idade escolar, destinada aos médicos, terapeutas, professores, educadores, pais e outros familiares, com o objetivo de os sensibilizar sobre a doença, a neuropediatra Rita Lopes da Silva defendeu que é preciso mais investimento nas salas de recurso para apoiar crianças com dificuldades de aprendizagem. É uma área desafiante para toda a sociedade, dos pais, dos profissionais de saúde, de educação, mas também do setor social, é necessário um esforço consertado para conseguir ajudar estas crianças. E reparo que, por exemplo, aqui em Cabo Verde, já existem algumas salas de recurso, mas talvez fruto da pandemia não estão a funcionar muito bem. Já antes não funcionavam muito bem, as turmas são muito grandes e crianças que tenham uma dificuldade de aprendizagem, que vão aprender num ritmo mais lento do que outras e que precisam de um apoio individualizado, precisariam do apoio dessas salas de recurso e do maior investimento nessa área. Segundo a especialista, grande parte das crianças que a têm atendido são as que têm dificuldades de aprendizagem, que resultam de várias causas, que podem ser traços no desenvolvimento, dificuldades intelectuais, déficit cognitivo, mas há outras dificuldades como socioeconômicas e culturais, que têm impactos também na capacidade de aprender. Há também outras que têm a ver com perturbações de desenvolvimento, como dislexia, dificuldades em estar atento, e ainda há outras crianças que têm dificuldades neurológicas, como a paralisia cerebral ou a epilepsia, que têm impacto na sua aprendizagem.